Bom, o FETRAN já existe há alguns anos, ele iniciou no Mato Grosso como FETRAN Teatro, mas a ideia é levar para que o professor leve o tema trânsito dentro da sua aula. O projeto é desenvolvido, ele é executado principalmente pelo professor. A parte da polícia é dar um suporte para o professor, dar a motivação. E hoje, por exemplo, aqui, nós estamos com essa viatura, onde as crianças vão entrar, vão ligar sirene, vão se ambientar, matar a curiosidade, não é? Isso aí é para também aproximar essas crianças da polícia. Outro para atender acidente, outro para te levar para o hospital, a vítima, entendeu? Então aperta ali no número 1, o número 2, o número 3. É dois. Esse projeto, ele é muito importante para a conscientização das crianças que futuramente vão ser os nossos motoristas. Vão estar no trânsito, ou aqui, ou em qualquer outro lugar. E ele serve para conscientizar as crianças que, para que tenham no futuro um melhor desempenho na direção. São quatro escolas, então, de Seberi, é o único município da região. O ano passado nós trabalhamos em Sarandi, mas ele tem em 15 municípios do Rio Grande do Sul. O mais próximo aqui seria Passo Fundo e Juiz. Tiki 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 T Amém.